O crime aconteceu sábado à noite nessa casa do bairro Cidade Nova, em Timon. No quintal, ainda há marcas do sangue de Kaique Alves, morto, segundo informações de populares, pela própria esposa após uma discussão. De acordo com os vizinhos, o casal passou o sábado bebendo em família. A esposa de Kaique, de nome Cris Malley, resolveu então ir para uma festa. O marido ficou em casa. Lá, ela acabou se desentendendo com uma irmã da vítima. As duas voltaram para casa discutindo e brigando muito. A história foi contada por essa vizinha. Aí o marido pegou e acordou atordoado, que acordaram ele. O irmão dele chegou e acordou ele, ele estava dormindo. Aí como o irmão dele chegou e acordou ele, ele foi logo para cima dela, não quis saber nada. Começou a bater nela, bater nela, aí veio tudinho e começou a dar nela. E todo mundo da família batendo? Todo mundo da família batendo na esposa. Aí como foi, aconteceu, ela pegou a faca, beba e coisou nele. Este outro vizinho chegou momentos após o crime. Eu, mas outro rapaz, ele botamos ali, ele levantou, posso estar daqui. Para aqui, para a gente morar, né? E aí ele chegou e ia pagar o T lá em Teresina ou não? Rapaz, eu deixei ele lá, aí o que ficou lá foi o irmão dele que chegou, o outro irmão dele chegou. Mas acho que ele chegou até lá ainda, agora que tem isso. Mas aí não resistiu. Não resistiu. A família da vítima está inconformada com o acontecimento. Ela pegou ele a traição na frente da criança, de todo mundo, na bebezinha de 3 anos de idade, está chorando, pedindo para a mãe fazer o que fez. E aconteceu uma tragédia, a gente quer justiça, está fora a gíria, na cidade nova, ninguém sabe. A gente pede ao delegado geral lá de Timon que ele possa olhar por nós, fazer alguma coisa que a gente quer justiça.